Como ter todas as voltas contabilizadas corretamente pelo examinador, tá? Fica ligado aí que eu vou dar dica pra vocês. Beleza, pessoal? Bom, então, um aluno meu, tá? De mentoria, tava me perguntando sobre isso e eu achei uma coisa tão óbvia pra mim, né? Mas que, na verdade, não é pra muitos candidatos, porque vocês não têm esse costume de muitos nunca fizeram TAF. Então, eu acho pertinente eu falar sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês e vai tranquilizar muito vocês, tá? Eu já vi casos de candidatos não serem contabilizadas uma volta do candidato, então, ao invés de ele ter feito seis voltas, o examinador contou cinco, tá? E, pessoal, não tem vídeo pra depois fazer o recurso, tá? Esse aluno, ele teve que pegar um vídeo externo, tá? Entrar numa via judicial, porque o vídeo externo, ele não vale pro recurso administrativo, então, já é um problema. Enfim, só estresse, gasto financeiro, né? O gasto alto. Então, já fica essa dica, pessoal, que eu vou dar pra vocês, espero poder ajudá-los, tá? Nessa parte que eu acho que vai tranquilizar vocês em relação ao número de voltas. Primeira coisa que vocês têm que ver. Qual vai ser o examinador ali que vai contabilizar? Geralmente, um examinador conta a volta de um candidato, tá? Pode ter um examinador pra contar dois? Pode. Isso é pior ainda, porque é um quadro que pode dar um enredo ali, né? Mas, geralmente, é um examinador pra um candidato. Tenta descobrir ali quem é que vai ser, né? Que vai fazer essa contagem pra vocês. E já bate um papo com o cara ali, pro cara já te pegar bem, né? Na parte visual, tu também já saber quem é o cara que vai fazer, tá? Que isso é muito importante, pessoal, tá? E aí, quando começar a corrida, vocês têm que deixar um número bem gravado. Grava um número mentalmente na cabeça, deixa bem gravado esse número, pra não ter que estar olhando pro número na hora, não ficar dependendo que ele olhe o número e anote corretamente, porque ele pode se atrapalhar, tá? E outra coisa, pessoal, quando vocês passarem, olhem bem no olho do examinador e falem um número bem alto, tá? Tentem deixar, obviamente, mais claro ali o número também pra ele. Cuidem pra não entrar num bolo de três, quatro pessoas, quando vocês passam ali, não falam o nome, o número, o cara pode se atrapalhar a não contar uma volta, não ver tu passando, parece uma coisa boba, mas acontece, pessoal, tá? E vocês não podem cometer esse erro, beleza? Então, se liguem aí nesse detalhe que é importante e pra vocês não perderem nenhuma volta, tá? Espero ter ajudado vocês com essa dica, curtam o vídeo, assinem o canal, bom taf, até!